Olá, hoje nós vamos conversar com uma pequena grande mulher, uma das maiores atrizes de cena que eu já vi na minha vida, e isso não é rasgação de seda, porque ela sabe que eu penso isso mesmo. O nome dela é Fernanda Petit. E aí Petit? Por que Petit? É óbvio que eu ia começar a ser. Petit, porque eu fiz um curso de Cláudio, e aí a professora falou que tudo em mim era pequeno demais, então me deram o seu nome Petit. É que é muito estranho a Petit falar que tudo nela é pequeno demais. Eu já conhecia ela de nome, mas eu a vi pela primeira vez fazendo Ifigênia, uma personagem trágica com direção do grande Luciano Alabarsi. Quando eu vi essa menina em cena, eu fiquei impressionado, porque na cena ela dobra o tamanho. Me lembrou muito Elis Regina, que tinha 1,53m e em cena ficava gigantesco. Que altura tu tem, Fernanda? Foi em 58. É óbvio que ganhou da Elis. Ai, ganhei ela, ela era menorzinha, né? Isso. Como é que foi pra ti fazer um personagem trágico? Porque a tragédia grega é uma especificidade no trabalho da atriz, porque exige o famoso registro trágico. Como é que foi pra ti? Ah, então. Na verdade, eu já tinha feito um trabalho anterior, que era o Solos Trágicos, que eu fiz aí a Electra. E aí o Luciano já tinha visto o meu trabalho. E aí logo depois que eu ganhei o Braskem de melhor atriz com esse trabalho, o Solos Trágicos, direção do Roberto, eu tenho uma paixão por fazer tragédia, grana. O Solos Trágicos era aquela bailarina sem perna? A bailarina sem perna, que eu construí. Era impressionante. E aí depois o Luciano me chamou pra fazer a Ifigênia, que foi um trabalho, nossa, impressionante, assim. Porque o trabalho que eu tive nos Solos, que era uma coisa mais over, mais visceral, nesse era um mais contido, então eu tive que trabalhar com uma coisa contida pra chegar naquele ápice da personagem. E a oportunidade também foi a minha estreia no São Pedro, foi a única vez que eu fiz um espetáculo no São Pedro, trabalhar com o Luciano, uma equipe de 24 pessoas que tá falando... Como é que tu tá, Fernandinha? Eu fiz 30 esse ano. Pois é, é impressionante. Tu olha pra ela, tu não diz que ela tem 30 anos. Então é engraçado porque na vida tu tem um registro muito delicado. Talvez por isso o Petit também. É, também. Porque tu fala como uma menina, tu olha como uma menina e se... Tu é uma menina e no palco parece que a tua voz agrava, o teu corpo se agiganta. Me diz uma coisa, Fernanda, tu veio do Oi Nós, né? Vindo. Que é um dos maiores grupos de teatro do Brasil. É, então eu tive a oportunidade, na verdade eu vim de várias escolas, mas a hora que eu me formei mesmo foi no Oi Nós, né? Fiquei uns dois anos e meio, aprendi muito lá, fiz a escola. Grotowski. É, biomecânica. Biomecânica. Então eu aprendi muito, sou muito agradecida à Tânia, Farias, o Paulo, o Clério. Então eu passei esse ano, depois eu fiz o teatro de rua com eles, me formei até chegar ao Marighella, que aí foi o momento que eu saí do grupo, assim. Então ali eu acho que é tudo que eu tenho de trabalho, essa coisa visceral, eu trouxe da terreira, assim. Qual é o personagem que a Petit sonha em fazer? Qual é o personagem que a Petit sonha em fazer? O que eu sonho em fazer? Pá! É que toda atriz tem um guardadinho, né? Eu, por exemplo, com 80 anos, eu quero fazer um Lear, com certeza. Sim, na verdade eu acho que eu já meio que realizei, mas eu acho que eu tenho que ficar um pouco mais madura pra fazer, eu gostaria muito de fazer a Medéia novamente, assim. E tenho muita vontade de fazer ainda, porque eu ainda acho que eu posso fazer a Ofélia, o meu sonho é fazer uma Ofélia. Pode fazer, muito bem, mas eu acho que ainda tu vai fazer a Blanche de Boat. Ah, que lindo esse livro! Petit, tu é uma atriz completa. Eu já te vi cantar, eu já te vi dançar, eu já te vi representar. Uma vez a gente conversando, tu me disse que tu não gosta muito de televisão, é isso? Não. Tu não tem pretensão de ir embora, de fazer novelas? Não. Mas eu acho que tu ia te apaixonar por cinema. É, cinema sim, mas eu me olho na câmera e não gosto muito, assim. É, tu não gosta da tua figura? Não, não gosto, eu sou muito tímida com a câmera. Eu já até tive experiências, eu fiz uns curtas na RBS, fiz um programa Pé na Porta, que foi até onde eu conheci o Rafa. Exatamente. Foi onde eu conheci, na verdade, o Zé, porque eu sempre quis trabalhar contigo e nunca tive dinheiro pra pagar o TEPA na época, a Casa de Teatro. E aí eu te conheci porque deu a oportunidade de trabalhar com a gente uns dois dias. Isso, e na verdade, o Rafael Cardoso, o Rafinha e o Rafael Cardoso, que hoje em dia é um galã de televisão, de novelas. E vai ser difícil tu sair de Porto Alegre também, não? Ou tu tem ambições de... Ai, todo ano eu digo que vou e nunca vou. É que uma vez a gente já conversou sobre isso, né, Zé? Que se for pra sair tem que ser uma coisa muito grande, né? E aqui eu tô tentando fazer minha história, eu sempre acho que eu tenho que melhorar pra ir pra fora. Eu já fui pra São Paulo, já fiz teste, já fiquei em tempo lá, conheço muita gente durante os anos aqui no Porto Alegre em cena, mas aqui tem tantas pessoas que eu quero trabalhar, tô tendo a oportunidade de trabalhar contigo agora, tem pessoas em Porto Alegre que eu admiro, que eu quero trabalhar ainda, e acho que tem que melhorar a voz, tem que melhorar pra dançar. A gente tem que melhorar sempre, até o fim da vida, mas tu é uma excelente... Ah, mas eu tenho que melhorar mais. Uma excelente, é triste. Peti, agora tu tá fazendo o Apanhadora, comigo, com o Teddy, foi um prazer estar contigo neste trabalho. Fala aí pras pessoas qual é a tua expectativa, a respeito dessa adaptação de um livro, de um best-seller como esse do Sérgio. Sim, na verdade tá sendo uma grande oportunidade, porque eu nunca fui diretora, então o Zé me chamou pra fazer assistência, junto com a Larissa Sanguiné, então eu tô rodeada de gente só talentosa, tanto que todos os dias eu lembro dos atores que essa oportunidade que eles estão tendo com dois, três anos de teatro, eu quando tinha dois, três anos, vou fazer três esse ano de teatro. Eu não tive, então eu acho que tem que agarrar com tudo, porque eu acho que todo mundo tem oportunidade, a gente aprende muito com as pessoas que estão começando, misturado com essas pessoas que já tem muito tempo, como a Tua, a Lari, o Teddy, então na verdade eu tô aprendendo demais, assim. E é muito legal tu ter um livro, poder transformar esse livro, que é uma dramaturgia, transformar isso em teatro. E que uma grande parte das pessoas, da humanidade, já leu esse livro. Já leram, meu pai, minha mãe, minha irmã já leram. Então tá sendo muito legal falar sobre um jovem e transformar isso num musical, um musical de garagem, lá no museu. Eu acho muito importante falar isso. Eu comecei com sete anos de teatro do museu, então pra mim tá sendo lindo poder voltar, porque eu nunca fiz nenhuma peça no museu. Fernandinha, prazer imenso conversar contigo. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E até o próximo palco, pela Store TV, canal 27 da NET. Até lá. Tchau. 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 Tchau.